Agora as informações sobre o caso Ana Paula, a vendedora que foi morta em casa a golpes de marreta enquanto dormia. A delegada Luciana Pereira, que está à frente das investigações, pediu a prorrogação do prazo. Ela terá mais 30 dias, ou seja, um mês para concluir o inquérito policial. O crime aconteceu em 11 de maio, exatamente há um mês. O marido de Ana Paula, que é o Vitor Aragão, é apontado pela polícia como o principal suspeito do assassinato que ocorreu dentro da casa deste casal que aparece aí na sua tela. Ele está preso desde o dia 15 do mês passado, desde o dia 15 de maio, e aí tem mais um prazo prorrogado para que a polícia faça a investigação deste caso. Relembrando, logo quando houve aí este caso, quando a polícia chegou ao local, o relato repassado foi de que dois homens teriam invadido o imóvel, só que ninguém observou. Pularam o muro que tem cerca, caíram no jardim, mas existem ali os detalhes que já foram apurados pela polícia. Eles entraram no imóvel e teriam, de acordo com o relato inicial, esta dupla matado a vítima. Mas aí, dias depois do crime, a polícia decidiu prender o Vitor, que é o companheiro, o marido da vítima, essa que aparece aí na sua tela, e aí a imagem agora da delegada. Ele foi preso, detido e permanece à disposição da polícia para que haja aí o andamento das investigações deste caso que aconteceu aqui no José Conrado de Araújo, no mês de maio. E a gente apurou e a gente mostrou tudo aqui, quando tudo isso aconteceu na capital Sergipana. Um crime aí em investigação, é o caso Ana Paula, para que a polícia tenha mais um mês para dar o esclarecimento à família, principalmente, que está cobrando aí a solução. E também o dinheiro que seria levado, a polícia está apurando se levou, se não levou essa quantia de dois mil reais e também um aparelho celular. Enfim, tudo isso faz parte de um inquérito, de um calhamaço aí de papéis que faz parte do inquérito policial, onde o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, através da Secretaria de Segurança Pública, está apurando esta informação. E a gente atualiza para você que assiste ao Balanço Geral, amanhã. E a gente atualiza para você que assiste ao Balanço Geral.